Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force X E no momento exato, onde a nossa fortaleza está sendo atacada Na verdade, antes disso acontecer, eu acabei... Acabei não, né? Eu preferi ir na cidade, eu fiz umas coisinhas Eu tinha salvo ainda agora, né? Mas tudo bem E... Pô, lá embaixo, suave E o que acontece? Eu gastei os pontinhos que tinha da... Da Mina, da Serele, né? E também... Eu fui num negócio na fontezinha de Rio Porque lá eu consigo restaurar a quantidade de poções de HP Que ela estava, tipo, já com muito pouco Pô, caramba Ok, suave Tá, ele... Tá, tipo, absurdo de forte Pra essa galera Aí é tranquilo Vem clicando que eu faço em machadinha Tem os robôs também ainda pra ajudar Só que é aquilo Não sei como é que vai ficar em relação Aos chefezinhos, né? É, galera O robô ali toma conta agora Tem bem menos gente Nessa direção Não tem nada O que que é esses pontinhos azuis? Ah, pontinhos azuis São os bagulho que gera Inimigos Ou inimigos, talvez? Cara, ele é muito fraco Ele é muito mais fraco que eu Ele não consegue me dar dano direito Ah, então eu vou... Deixa a aba dar ele logo E acabou Eu até achava que eu... Que eu não tinha muita defesa Até... Ver o quão de papel É feita a linha magra Mas enfim Vamos seguindo pra esse buraco aqui Que a gente tinha... É... Passado por vários perrengues No episódio anterior É... Ô caramba Tá, finalmente cheguei aqui de novo Com a magra Pra conseguir chapuletar Esses esqueletinhos Que saltam raio É, minha defesa mágica no geral Eu acho que se parece ser muito boa Outra coisa que eu vou tentar fazer Focar mais É... Ficar meio que perto da Rida Que também ela... Ela ataca a distância Então... Eu posso ficar a distância batendo E... Sei lá Se o bicho vir perto de mim Eu tô perto dela Então eu tô tranquilo Não era uma parada muito difícil Eu que tô assim Panguando pra caramba ainda Eu tinha... Opa! Darkness room Legal Isso aqui serve pra abrir os negócios em labirintos É, isso aqui é igual o negócio que tava lá na... O negócio de gelo Ou será que isso aqui não dá pra destruir Tá... É... Bati bastante E não consegui destruir Então ou eu tô fraco Ou... Não é pra destruir Às vezes isso aí vai quebrar sozinho Assim que eu... Oh! Meu Deus! Assim que eu fizer alguma coisa Marco a frente É... Devei cinquenta mil raios ao mesmo tempo Não sei se que tá... Tá imortal ou é impressão minha? Ah, eu queria mais... Mais parada pra subir o dano de fogo Ou eu conseguir uma habilidade nova Né? Um livro novo Que fosse me dar uma habilidade de manheira de fogo Principalmente algo que... Porra! Deu dano em área Tá... Liberei isso aqui Eu vou voltar lá pra ver Antes de seguir pra esse caminho Porque... Deixei... Fiquei curioso E bem... Aqui eu já sei que tem uma saída Né? Lá eu não sei se é outra saída Ou se é algum canto que... Vai me dar item E ponto Ah, é uma outra saída Você vai pra onde? Rumble Stone Eu vou dar uma olhada nisso aqui primeiro Eu tenho quase certeza que isso aqui é o caminho errado Socorro, os bichos trocando duas mil de dinheiro Estudo de dano... Eu tô até matando esses bichos fácil porque eu botei aquele negócio lá de resistência à arpe ou coisa assim do tipo Esses bichos são considerados arpeis? Mas é um bom dano que eu tô dando mesmo Tá bom Eu vou... Já... Desistir de ficar nessa de quebrar caixote... Não... Não vale a pena E até... Até de dano eles não tão dando muito dano em mim Opa! Isso é arpe também? Tá vendo? Hiller, foca em mim Hiller O que é isso? Só Hiller que não rela, pelo amor de Deus Aí... Ah, legal, não rela muita coisa mesmo não, né? Tipo, tanto em constância quanto em quantidade Mas vamos que vamos Ah, tem que destruir isso aqui Oh, mais bichos Pra mim aqueles aí eram os últimos, os últimos mesmo Ah, vamos que vamos Falta pouco Falta só mais um, né? Nossa, mais? Deu até uma pedinha de preeminente Deu até uma pedinha de preeminente Aí, destruiu É, isso aqui é um outro caminho Um Teratom Sport? Ah, é uma arena E eu cliquei duas vezes, então acabei indo pro lugar Bem mole, né? É Lighting e Battleground Eu lembro que eu li, tipo, muito Eu li que tinha Lighting no nome Então, deve ser isso mesmo Que merda, o que é isso? Quanto bicho Quanta gente, quanta alegria Ah, meu Deus Que que tá me dando dano ali? Tem algum bicho que é muito mais forte Ah, tem, pô Olha o tamanho desse Desgraça Eu, tipo, porra Todo mundo tá dando oito de dano Que que eu tô, tipo, com a vida Em perigo do nada É o pai dessas galinhas, tudo Uh, credo Pô, até no reflexo já Já fui Que tem, tem umas aí que tão Pô, é, são bem chato de acertar o dano Na real Ué, tem mais? Ah, aqui, pô Mas, porra Matei aquele pra parecer 50 mil E tem um fortão? Talvez Bem um desses aqui estranhos Eita, eita Fode daí Aí Isso aqui é o que? Ah, dinheiro normal E como é que tá A exploração desse lugar É, ele tá quase terminado Na real, né? Pelo visto Ah, tranquilo Mais nada aqui Certo, esse bicho Morreu É, aqui já vou Ignorar geralmente Então, o importante é que eu já tenho o teletransporte dali Então, quando eu quiser ir pra aquele lugar Ou pra coisa próxima daqui Já, já tô mais tranquilo Então, é, e aqui também não ia aparecer nenhum monstro, né? Que já Era monstro invocado por algum bicho Afinal, teve cutscene Isso aqui é o que? Core Metal Legal Pô, isso aí Tá meio estranho Esse negócio, né? Cara Eu vou Por precaução Eu vou voltar na cidade Antes de Ir olhar o que que é isso Ah É um braço? Eu já tinha achado um braço desses antes Mas será que é só isso pra cá? Aparentemente é só isso pra cá mesmo Eu vou Eu vou falar com o cachorro lá É, onde eu tenho que ir é Rambleston Eu acho que é onde eu tô, né? Pra mim era esse Esse lugar aqui era Rambleston Cara, se pá pra esse lado Realmente tinha alguma outra coisa Só que eu fui besta de não ver É uma possibilidade É sempre uma possibilidade Às vezes é nem questão de eu ser besta Às vezes o negócio em si já é meio escondido Quedo, o que é isso? Quedo, o que é isso? Tá, vamos tranquilo... Porra, esses bichos do raio são muito chatos, eles atingem de muito longe. Eu sempre esqueço que essas paradas revives... Pô, eu vou... Deve ser pra cá, ou será que aqui é a arena? É, aqui é a arena com certeza, né? Então, já que aqui é a arena, vou usar essa Dark Stone... O... Vamos lá, eita! A galera tá fervorando aqui mesmo! Ou pra mim, eu tava... Tô dando um golpe de raio, os bichos lá de fora dando um golpe de raio... Tão... Tirando 18 de mim! Aí chega o escandão aqui dentro e... E mostra a verdadeira dureza da realidade! Tá, esse bichão tá morto... Tem mais bichões! Show... Opa! Meu Deus! Então... Anote que você não pode levar dano desse cara... Se você já tiver levado qualquer tipo de dano... Na sua vida! O cara, ele bate muito forte! Pô, mas realmente... É por aqui! Mas não é ali! Ah não! Tem um caminho aqui na minha cara, meu irmão! Sabia! Aí! Que? Que gaviota estranha! Tá bom! Opa! Não esperava que fosse tudo isso acontecer! Mas vamos que vamos! Mas vamos que vamos! Mais gaviota! Campo! 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 � masturban! Campo! 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 Pis一些en desrespe mère ontem! Campo! Campo! Criador, levanta, levanta a Tianga Que isso, do meio do nada eu já fiz, tipo, foi pra quase zero, porra, muito reflexo Tá, se escondem isso aí, que eu cuido desse aqui Depois eu vou cuidar daqueles ali com você, mas fica aí de bucha Ô, desgraça Que chato ficar girando pra caramba Para! Tá bom Só que apareceu esse negócio aí, eu vou quebrar esses barris, só pra É, achei que a gente pudesse ter alguma coisa ali, mas não tem nada não Isso aqui é Rombuston E aqui Pô, tem que comprar mais, mais chavezinhas Isso, isso, isso Tem mais alguma coisa aqui que eu não peguei, tá? E é isso, chegamos em, finalmente em Rombuston Aqui E aqui eu vou aprender o quê? Critical Hate Legal, hein? Legal E agora, ativei aqui E, pô, na realidade esse episódio foi bem fluido Então o final é por aqui No próximo episódio eu vou estar seguindo pra Rombuston Que é bom que já o próximo episódio vai ser Rombuston Explorando Rombuston, sei lá Mas enfim, então até o próximo episódio, é nóis! Tchau